O projeto de autoria do deputado Valdemir Ferreira propõe a criação de um cadastro de pedófilos com dados pessoais, foto, grau de relação com a vítima, além do local onde o crime foi praticado. A proposta foi vetada totalmente pelo executivo. Valdemir criticou a decisão. Esse projeto nos levou a apresentar, devido ao alto índice de violência contra nossas crianças, é um crime horrendo que acontece na nossa sociedade no dia a dia. Buscamos conhecimento através de outros colegas parlamentares no Brasil, que apresentaram também esses projetos. Fizemos dentro dos próprios esboços que esses parlamentares fizeram em outros estados. E hoje nós temos seis estados, Mato Grosso do Sul, nós temos Rio Grande do Sul, nós temos Santa Catarina, nós temos Minas Gerais e temos Rio de Janeiro. E apresentamos aqui no estado de Roraima porque é um projeto que está tendo uma dignificância, um aumento muito grande a nível de Brasil e não poderia ir ao Roraima ficar de fora de um projeto tão importante, de tão magnitude, em defesa das nossas crianças aqui no nosso estado. Outra proposta que também foi vetada totalmente é a que pede que seja incluída o tipo de deficiência na carteira de identidade de autoria do deputado Zé Galeto. Foi rejeitado ainda totalmente o projeto que propõe o uso de bloqueadores de sinal de telefonia nos locais de aplicação de provas de concursos públicos, de autoria do deputado Jorge Everton. O parlamentar afirmou que vai trabalhar para que o veto seja derrubado em plenário. Eu vou trabalhar junto com meus colegas para que a gente defenda e derrube esse veto para que a Assembleia possa promulgar uma lei que é importante para os nossos jovens. Além desses, mais 12 projetos foram vetados pela chefe do Executivo. ... ... ...